Eu e o Caio aí né, ligamos o PC, entendeu? Só pra testar, graças a Deus ó, tudo funcionando, aí ó, olha aí ó, nós entra aqui ó, ó, nós entra aqui ó, clicou, tá vendo? Aí nós vem aqui ó, e imagem, foto espichal, e nós bota qualquer foto ó, e conforme aí tem essa foto aí, tá vendo família? E a foto se nós quiser, nós pode ir trocando conforme coisa, tá vendo? Aí ó, a gente só vai fazendo assim ó, ela vai trocando automaticamente, automaticamente, aí ó, tá vendo? Tem vermelho, aí tem várias cores, tá vendo? Aí mano, eu sou braba, aí eu vou botar uma capa maneira aqui, mano, de fundo né, família, coisa assim até qual já, Que o meu nome já fez um desenho brabo aqui no meu celular, aí família, só, só assim ó, só braba, aí ó, patrocina o pichal, aí pichal, Pichal, você não me patrocinou mais, mas eu faço a tua divulgação, porque aqui é a humildade de sempre, que renda nosso senhor, valeu família? E aí família, só tô vindo aqui pra parabenizar o discípulo pelo presente que ele me deu, por outro? Tá aí ó, acabou de chegar o kit aí que eu comprei, mousepad, headset, e é isso daí família, só vim mostrar pra vocês que tá tudo em dia funcionando, o cadastro do senhor aí ó, entendeu? Tô muito feliz por tudo, pelo presente que eu ganhei, que só até agradecer aí, e pedir muito obrigado a Deus todos os dias, e tamo junto família, é nóis. Aí família, ó, tecladinho, mousezinho funcionando, vamos dar uma clicada aqui, vamos ler, imagem né Karen? Aqui ó, fotos pichal, aí nóis vem aqui ó, e ó, 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 olha, RTX 2070 Super, aí família, ligado, tudo como? Tudo naquele jeito, olha, trocando os leds sozinho tá família? Olha aí ó, caralho, é o mouse ligado chefe, não tem que ligar o teclado também, vai tomar aqui, cadê o teclado Karen? Ai família, olha aí ó, kit do Ronaldinho, caralho, pra pessoa olhar, e olha aí ó, antes de falar, esteja a prova, concreta, porra, aí ó, Ronaldinho Game agora, caralho, segura, pega a tela Karen, pega a tela, porra, pega a tela, pessoal vê, aí família, esse daí, é o PC que eu ganhei do, discípulo Rika Games, discípulo, muito obrigado, Esse foi o kit que eu comprei, teclado, mouse, aí ó, pros malucos que não sabem o que fala, pras pessoas, sabe? Olha aí ó, meu teclado aí no colo do Karen aí ó, olha aí meu headset aí ó, na mão do Karen aí ó, entendeu? Pra pessoa que não sabe o que fala, meu mouse pad aqui também, entendeu? Meu PCzinho aqui ó, entendeu? Aí galera, é mentira porra, acredita no que os outros falam, tua vida nunca vai andar pra frente, sabe o que? Olha aí ó, é mentira, o PC montado capixão mandou ó, olha aí ó, o PC montado capixão mandou ó, entendeu? Tá vendo? Aí ó, o PC montado capixão mandou ó, fonte alimentar, placa-mãe, tá vendo? Memória, 16GB de memória cada pente, 8GB, tá vendo? O HD M2 de 500GB, tá vendo aí família? Aí ó família, hoje, fui fofoqueiro de plantão que não tem o que fazer e nem o que falar, hoje eu fui buscar, tá vendo aqui ó, caixa da pichal chefe, tá vendo aí ó, Quando eu ganho o presente, eu amorto, olha aqui ó, fui buscar, fui ver John Wick 4, fui buscar, fui buscar, headset pro PC, fui buscar, teclado pro PC, fui buscar, É brincadeira minha, pô, eu tô sacanhando meu, a galera toda, eu sou o palhaço bobo da corte, rapá, quem não tem o que fazer, vai tomar no olho do cu primeiramente, entendeu? Fica de fofoquinha, de coisinha com a minha cara não, parceiro, aqui não tem comédia não, parceiro, eu sou cria e moro no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, parceiro. Aí família, só tô vindo aqui, amostar pra vocês, moro, tá tudo aí em dia, só até agradecer, muito mesmo, disse pro Rika Games, por esse presentão que ele me deu, com a graça de Deus, e que Deus domine a vida de nós todos, sabe? E tem gente que não sabe o que fala, mas tá tudo na mão daquele lá de cima, só até agradecer, mano, muito obrigado por tudo aí ó, e a nós. Não é também, não é também, não é também. E aí